Suas jornadas A mão dos anjos, meus irmãos Estamos exaltando o pobre de Deus O anjo é presença de Deus O anjo não tem forma física O anjo é espírito A tradição da igreja Criou figuras para ajudar Como nós temos aqui Rafael, Miguel e Gabriel Para ajudar-nos na oração Na contemplação E acima de tudo Na certeza da ação de Deus Em nossa vida Diz a liturgia de hoje Resulta em glória para vós Ó Pai A honra que prestamos As suas criaturas dignas De vós E na sua inefável beleza Vós mostrais como sois grande E digno de ser amado Sobre todas as coisas Celebrando esta memória Esta festa Nós queremos pedir Aos anjos de Deus A proteção sobre todos nós E acima de tudo Queremos pedir Para a cidade de Resende Para o seu prefeito Que governa juntamente Com a Câmara de Vereadores Para todos os servidores públicos Desta cidade Que trabalham incansavelmente Para o bem dela Queremos pedir a proteção A saúde E a paz Para esta cidade Queremos pedir Que estes anjos Que são De fato Anjos poderosos Que estejam presentes Nas famílias De Resende Nas casas Que auxiliem Os nossos jovens Que os protejam Do mal Que os protejam Da 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 violência Da droga De tudo isso Que destrói a vida Em nossa cidade Peçamos Aos anjos de Deus Que permaneçam Sempre vigilantes Sobre nós E que acima de tudo Nós façamos O possível Para que Nossa colaboração Com eles Também possa ser De fato Concreta Não podemos esperar Só dos anjos Não é? Nós temos que esperar Dos anjos Mas também Fazer a nossa parte Então pedindo sobre Esta cidade Sobre seus governantes Sobre todos nós A proteção de Deus Juntos em pé Vamos professar A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Que a dor do céu E da terra Que tem Jesus Que batemos O Senhor Que o nosso Senhor Foi conseguido Revolver o Espírito Santo Nasceu a Virgem Maria Apareceu Sobre o ponto de lá Foi Concecado O povo Executado Receu A mansão Dos mortos Receu O terceiro dia Subiu aos céus E está Assentado A direita de Deus Pai Todo poderoso Com a honra De vida A cará Dos filhos Mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém E agora Apresentemos Ao Senhor Nosso Deus As nossas preces Nossos pedidos Deste momento Hoje Nós temos a alegria De celebrar Os 213 anos Da jovem cidade De Lesândia Vamos unir Nossas vozes Para pedir a Deus Pai Que ore por Nossa cidade E dê a todos Os resendentes A sabedoria Para construir Uma cidade Cada vez Mais humana Mais cristã E mais justa Por todos Os resendentes Que trabalham Vivem E estudam Aqui Pelos servidores Públicos E privados Pelos jovens Que iniciam Sua vida Profissional E pelas crianças Para que consigam Vencer Suas dificuldades No lar No emprego No estudo E na vida Diária E sejam todos Comprometidos Com a construção De uma cidade Mais fraterna Nós os pedimos Senhor Senhor Nos trai A nossa prece Pelos pais Educadores Da nossa cidade Para que se sejam Iluminados Pelo Espírito Santo Para bem educar As crianças E adolescentes De nossas comunidades Preparando As novas gerações Para assumirem Com seriedade E responsabilidade As lideranças De nosso município Nós os pedimos Senhor Senhor Estudai A nossa prece Por todos Os governantes De Resende Para que Conscientes De sua extraordinária Função De servir Sigam os passos Do grande mestre Jesus E governem Sem se esquecer Do pequeno Do fraco Do marginalizado Ajudando a promover Em Resende Um ambiente De justiça E de paz Nós os pedimos Senhor Senhor Estudai A nossa prece Por todas As comunidades Cristãs De nossa Cidade Para que Caminhem sempre A luz Do evangelho E despertem Novas vocações Para o trabalho Missionário Nós os pedimos Senhor Senhor Estudai A nossa prece Pelo futuro De nossa cidade Para que seja Um tempo De progresso Sem violência Que Rezende Cresça Sem perder O respeito Ao pequeno Ao idoso Ao pobre Que as novas gerações Cheguem E encontrem Uma terra Abençoada Para viver E que toda A população Entenda Que é preciso Sempre trabalhar Unida Em prol De um bem comum Nós os pedimos Senhor Senhor Escutai A nossa prece Ouvi Senhor Nosso Deus Estes nossos pedidos Nós te apresentamos Pela intercessão Poderosa Do vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Agora sentados Meus irmãos E minhas irmãs Apresentemos Nossa oferta Diante do altar Do Senhor Juntamente Com o pão E o vinho Cantando Amém Música Música Amém. 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 Amém.